Oi galera do Youtube, beleza? Croft aqui na área, hoje tá aqui pra fazer um vídeo pra vocês de Free Fire, mas hoje eu tô passando aqui pra deixar um salve aí pra galera, tá? É, inclusive o Sozez que pediu um salve salve aí pra você, mano. E seguinte, galera eu quero tá aqui agradecendo a vocês no início pelas mais de mil horas que a gente atingiu nessa semana sim, muito obrigado a você que assiste meus vídeos até o final, muito obrigado a você que deixa o like, você que compartilha cara, muito obrigado mesmo inclusive a os que não são do Brasil, tá? Porque eu sei que tem gente que me assiste, não é Brasil e seguinte, galera, eu preciso comentar sobre um assunto bem sério com vocês, neste momento é agora mesmo então, galera, o que que tá acontecendo é que mais de 49% das pessoas que me assistem aqui no Youtube, não são inscritas galera, seguinte, se você tá assistindo esse vídeo agora, é, você mesmo, deixa o like já se inscreve e compartilha, cara pra você não perder todos os seus vídeos, você ativa o sininho, tá ok? Então é isso, eu vou pro vídeo só pra não ficar com muita enrolação porque o vídeo tá ficando bem show, falou e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal